O Lão Teu Bapete, Nã Mwé, Vini Lã Chê Mwé Vini Lã Chê Mwé Mandel, vô laveu, laveu, piu e piu Ei! O Lão Teu Bapete, Nã Mwé, Vini Lã Chê Mwé O Lão Teu Bapete, Nã Mwé, Vini Lã Chê Mwé Se é Lã, vã, Vini Lã Chê Mwé O Lão Teu Bapete, Nã Mwé O Lão Teu Bapete, Nã Mwé Amém! Ale, Volanteu, Vapete Ale, Volanteu, Vapete Ale, Volanteu, Vapete Oh, 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 na parede, me mounsa Dez inyova Allez, volante ouva Oh, na parede, vive ansamsa Movi des inyova Allez, volante ouva Oy, oy, na foi parede, me fwessa Movi des inyova Allez, volante ouva Oh, oui, oui, volante ouva Amém! Fé sofrer, Senhor! Amém! Amém. Amém. Amém, amém. 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 Seigneur, volonté. Covid-19. Oh, oui, volonté. Volanté. Volanté. Oh, volonté. Volume-volanté. Seigneur, volonté. Seigneur, vers saouler. Seigneur, volonté. Seigneur, vers saouler. Oh, oui, volonté. Tendo voluntê Oh, eu perce a o le Amém, amém, amém Volontê Oh, eu vou vou Volontê Tendo voluntê O meu papá Volontê Tendo voluntê Tendo voluntê Tendo voluntê Volontê Papa Volontê Tendo voluntê Volante, 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 Amém É isso que você quer viver em mim Ele quer que eu venha repetidamente Ele merece adoração É isso que você quer viver em mim É isso que você quer viver em mim Ele não quer viver em mim Ele merece adoração Vamos, 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 vamos Vamos, vamosyssão Volante is Grace Volante is Grace É isso que você quer viver em mim Ele não quer viver em mim Ele merece adoração Amém 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 E merece adoração. 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 Amém. E merece adoração. Amém. 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 Você pode se sentir Na vida, eu vou nos realizar Para todos os filhos, para todos os filhos Eu não vou me curtir Eu não vou me esconder Porque eu estou com você Amém. 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 So ye bond ye, se pou mwen yan, benediksyon, gote im pasi. Se pou anye, sou ou tes sa, fa kambare mwen, se pou mwen yan, wen le, ten em. Kis a pouye, kis a pouye, ye. Eu vou te dizer, não sou meu padre Eu vou te dizer isso, eu vou te dizer Se boulom, went le, tênei, oh yeah Se boulom, went le, tênei mais se boulom, nwe se ti Se boulom, went le, tênei, se boulom, went le, tênei Amém 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 Quie são repetia isso Você é para quem é E material Lua te você sente Você é repetia Você é muito Você é o que você de Amém. Se li menm ki pou dresse ou lau penche, pou leve ou lau kampe. Amém. Toujou dit, bonjour papa, nou pap kafe ou tsa pou bont nou. Mwen sou et feble, on et affide. Pro place ou seigneur. Amém. Amém. Não é o carvel, não é o carvel, é o bom dia. Moïse te revel na terra, na terra terra, na terra terra, na terra terra, na terra terra para entrar agora, mas o papo é capaz. O dia te disse que eu preciso de você agora, o papo entrou. Mas, com desobéissances, com faiblesses. Satan será muito prudente de você, mesmo os alunos. Não faça uma jogada com isso, não faça uma jogada. Porque cada vez que você cita o nome de Jesus, o diabo é fagido. Imagina que você passa ao sério. Imagina que são os passagérios que você passa ao sério. Já nós podemos repetir, nós passamos. Mas não, diabo é fagido. Cada vez que você conhece Jesus, cada vez que você conhece a intenção, é para que você conhece a fagido. Você tem um bagulho que você faz, você tem várias técnicas que você usa. E você diz, se Satan te prende o anjo, te descende o anjo, te descende o anjo, te descende o anjo, te descende o anjo. Mas, você descende o anjo, não é você mesmo. Quem é você? É isso que faz muito mais de Deus. Se o papo é meu filho, eu sou pobre, eu sou pobre, não é você. Não é você mesmo, não é você mesmo. Se o papo é meu filho, eu sou adora, eu sou adora, eu sou adora. Se o papo é meu filho, eu sou adora, eu sou adora. Se o papo é meu filho, não é ninguém. Não é um papo é que você vai ficar com o pessoal. Viva em meu coração, Senhor. Viva em meu coração, Senhor. O papai também vai vem em nossa vida. Meu Deus que seguramos, iremos. Viva em meu coração. Viva em meu coração. Amém. 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 Oh, yes, vini na kemwe Vini na kemwe Iwiti Oh, vongababibion Oh, vizimyo Gale, papa Oh, yes Oh, vini na kemwe Sehna papla Sehna papun Honon de chiste Féon, amen Oh, vizimyo Vizimyo Ali A hernia, a jalousia, o meu Deus. 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 A hernia, a jalousia. A hernia, a jalousia, o meu Deus. A hernia, a jalousia. A hernia, a jalousia. A hernia, a hernia, a jalousia. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. O problema que você atravessa é temporário. A situação que você quer surmonte. Que vai aparecer em cima de uma terra. Que você sofre o espírito. Permete que o espírito tenha no meu coração. Almovo de vida. No changement que você fez. нًsping. No changement que você fez. Não preciso registrar? Ao melhorar nos nossos veículos nos...? No changement que você fez. ou para mim o mundo a cor bem venu se disse ou lá no mito tende pu e no asso Para que você não se preocupe Você está em nós mesmos E aquele que me entende Deus não está terminando Leve-me Ou menos alguém que está capaz de levar Diz-me-me-sí Senhor A porta é já ouverte Se eu mesmo que você vai entrar lá dentro Você vai falar com o poteo Como o vento de Bethesda Ou que eles entendem vocês montanhas Make an effort today Stand up Stand up Walk in the water by yourself Walk into the water all by yourself You can't do it Jesus is by the The Holy Spirit is inside of you Insiding you To stand up Your life is not over Your life is not over Do not think about anything else Voici je me tiens la porte Et je frappe Ouvrez le coeur Jésus pas pour force et pour l'entrée You have to open the door yourself Thank you Jesus Thank you Holy Spirit I am praying for you The same cancer you are thinking about That is going to destroy you I am praying for you right now Right this moment Father God in heaven You are not a respecter of person The same way Father God You have carried me all these years I pray that right now You put your anointing over that person Allowing that person to say I am a child of God I am asking For the healing That you have for me See God penetrate your body And touch And touch Where you have Open what the doctor said There are cancer cells Put your hands on it The Holy Spirit just anointed your hand And say thank you Jesus I told you It was temporary It is not going to last long May the peace of God stay with you The enemy The enemy Is going to make you think That is not true I dare you I challenge you To tell the enemy It is done It is done In the name of Jesus Qu'il en soit ainsi Merci Seigneur Monde dix soir Moment pour nous capables Que l'éternel connaît Que nous n'a pas un gras Nous reconnaissant Ma pleuvée même Fait bon Dieu connaît Que moi connaissais Ma pleuvée même Fait bon Dieu connaît Que moi connaissais Où ça le fait pour moi Ma pleuvée même Fait bon Dieu connaissais Que moi connaissais Fait bon Dieu connaît Samba Pai Walk with me Encore une fois Amém. 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 C'est le moment pour nous d'arriver à nos offrandes pour l'éternel. Amém. Nous t'ai parlé d'offrandes annuelles. Amém. Amém. Nous même que mon Dieu traversait 363 jours avec nous. Nous pensons que mon Dieu méritait une offrande d'un dollar par jour. Ce n'est peut-être que le minimum qu'on peut donner à Dieu. Pour 365 jours. Retournez en arrière dans des côtes au travers. Amém. 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 E aqueles que estão no nome utilizando o número 5, 61, 2, 75, 46, 13 e mesmo aqueles que estão na igreja agora nós estamos capazes de utilizar o número de telefone para o frio, meu Deus, qualquer coisa. E o momento de mostrar ao Eterno que nós ganhamos o momento que nós nos reconhecemos para o que nós fazemos. Se então, você apresentou o nome à l'Eterno e que você se lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe-se lá, teu ofrende, devant l'Eterno e vai d'abord te reconsolir com teu frio, e vem te apresentar teu ofrende. Eu vou 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 te apresentar teu ofrende para o eterno e for o seu trabalho em igreja. Eu vou te apresentar teu ofrende, te apresentar teu ofrende para o felicidade, para o orgulho, para tes resultados. Eu vou te apresentar teu ofrende para o que as dêem, Deus fez para a tua, para você fazer para você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. 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 for your kindness thank you Left for your presence thank you Lots of us thank you lot for what you have done thank you Jesus thank you Jesus oh god I give you praise Eu te dou prazer, 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 eu Father, we give you praise Father, I thank you, Lord I thank you, Lord I give you praise, Lord Lord, I give you praise Oh, yes, Lord I give you praise Father, we worship you, Lord We love you, Lord We love you, Lord We love you, Lord For your mercy never fails me Your mercy never fails me Father, we give you praise Father, we worship you In the name of Jesus Christ Hallelujah, praise the Lord You may have a seat in the presence of the Lord Nós estamos na presença, bom dia For those who worship you, nós conhecemos Nós vamos nos redes sociais Não esquecemos, nós vamos nos Vamos nos oferecer a ofrenda de l'anê Quem é a ofrenda de l'anê? É um symbol De remerciência e de Gratitude Envers l'Eternel C'est ça, e Nous a fait E pendant moi ça Nous mande pour tout m'am l'Eglise là E moi même, Pastor Enflusien D'abdi avec ce kade Sa gê bagay m'pakadien publique encore Parce que tout m'am bagay m'am zorey Komran, oblige gê bagay M'jire bagay l'autre jamb Om nou depuis anê à la bon jê gê te bam kado m'na Hallelujah M'jire te bam kado m'na Sa m'am mande bon jambi 4 janvier M'daren m'en l'bam certifika Pastor Donc mande pour tout m'am l'Eglise là M'jire bagay m'pakadien M'jire bagay m'am bagadien frère Vincent Mande nous Pote offrenda de l'anê Présente le bien L'oua ba offrenda de l'anê Merchouk yuse m'en a Pastor Enflusien Ki recevo al Pou nou priye avè ou Pou nou kaba priye sur offrenda E consakre il C'est pas anê Ep ou un simple offrend Son offrend de remerciement E de gratitude M'jire bagay tout m'am l'Eglise là Pote offrend de l'anê Sous-tendez ça me dit à l'Eglise là Offrend de l'anê Son symbole de remerciement Son symbole de remerciement Donc M'felle avec tout coeur Si son 50 dollars Mettons qu'on est pas les mêmes gens 50 dollars Baya un 50 dollars spécial Si c'est 100 dollars Si c'est 200 Si c'est 300 Si c'est 500 Si c'est 1000 dollars Si c'est 2000 Qu'est-ce que ce soit ça M'jire mette sur coeur là Baya les avec beaucoup de respect Sous-tendez ça me dit à l'Eglise là Baya les avec beaucoup de respect Et gide la E pa quantité A non bon j'ai gardé Se coeur li gardé M'bata de l'Eglise là Gende la Se pa quantité A non E bon j'ai Mon j'ai pa chita Sou quantité De chita Sou qualité Qui jonté Seigneur M'bata de 50 M'bata de 100 Offrand de merci M'amen Seigneur M'bata de 10 000 dollars L'assemblée M'bata de 10 000 dollars Là c'est islam Woi Alléluia Non dit bon Dieu Merci pour ça Non rend bon Dieu Action de grâce Pour ça Donc Rapidement Non pas rentrer Non pas le partager Un texte Ensemble avec vous Avant que nous C'est capable de terminer Est-ce que Ça m'a regardé Est-ce que 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 Ok ok Ça sont anciens Ok 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 On a 9 et 15 Là Pas vrai On a 9 et 15 D'accord Ils sont pas Parce que M'bata de 10 000 dollars C'est pas Stébouma Nous salue Tout le monde Qui est sur Facebook Sous Facebook Mon Youtube Non yo Mon Facebook Que bon Dieu Benin Continue Patager avec Ons amis Continue Patager avec Ons frères Ons so Merci Que bon Dieu Benin Alléluia Mali ma Peuze Pour faire Lecture Pour Pasteur Pour Petit Pour Frères Pour Papa Ou A la Gloire De Dieu Mes chers Amis Mes frères Et so Depuis No Commencement Moi Décembre Non Moi Avec Pasteur Ence Lucien Non Prend Tittan Pour Non Capable Parler Sur Remerciement Qui C'est Action Action De Grâce Qui C'est Mark De Reconnaissance Envers L'éternel C'est Yon Mark De Reconnaissance Envers L'éternel Donc Qui Important Pour V Rélation Mon Pral Lé Yon Histoire Avec Kou Mali De Histoire Kivray Donc De Histoire Vray Mali Vini Pendant Que St. Dolly A Pousse Voir Et Faire Bénice De Tittologie A Mo Dare Messie St. Dolly Li Mali Li Pou Non De Histoire About Thanksgiving Two Stories About Thanksgiving Qui C'est Action De Grâce A La Glorie De Dieu Can You Just Take Back There For A Second Please Alley Come Forward Please Hallelujah Praise The Lord An L'histoire Sa Qui Parle Su Apres An Apis Picely En Creole You Gonna With That Story And Then The Second Story A Wine Company Advertisement In Newsweek Magazine Read The Earth Gives Us Wonderful Grapes The Grapes Give Us Wonderful Wine The Wine Wins Us A Lot Of New Friends Thank You Earth How Easy It Is To Give Credit And Thanks To Everything Or Everyone But The Real Source Of All Our Blessing A Wine Company Advertisement In Newsweek Magazine Read The Earth Give Us Wonderful Grapes The Grapes Give Us Wonderful Wine The Wine Wins Us A Lot Of New Friends Thank You Earth How Easy It Is To Give Credit And Thanks To Everything Or Everyone But The Real Source Of All Our Blessing país que vendemos de vinho. Eles fazem declaração, eles dizem que a terra tem de bons raisins. Reisins tem de bons de vinho. E ele dizem que o vinho tem de vinho, bons amigos. E aí o senhor dizem e o magazine dizem que a terra. E a leção a tirada, nós dizemos com a gente. Nós dizemos com a gente. Nós dizemos com a gente. Mas não esquece que a gente que se sume benedicciona. Nós dizemos uma segunda história que é verdade. Todos são samaditas, eles dizem que você é capaz de sonder o verdade. Em uma sede em Anuel Presbyterian Church em Los Angeles, Gary Wilburn disse que em 1636, amid a darkness da Guerra das 30 Dлетens, um pastor alemão, O Senhor pastor, Martin Renekar, é said to have burned 5,000 of his parishioners in one year, an average of 15 a day. He parished while was ravaged by war, death, and incommunic disasters. In the heart of the darkness, with the cries of fear outside his window, he sat down and wrote his table grace for his children. Now, thank we all our God, with hearts and hands and voices, who wondrous things hath down, in whom his world rejoiced, who from our mother's arm hath led us on our way, with countless gifts of love, and still is ours today. Here we was a man who knows things given, comes from love of God, and not from the hours took of sin. I don't say amen to the church, but I'll explain to you the second story. Who is that? Thank you my sister. Thank you. Thank you. I'll see you next week. que Immanuel prenam na iglize a Los Angeles, pastor. En 1636, na la gete genyen, M. Di, na group moun kite avek li yo, na yon ane, li enterre 5000 moun pandan ane ya, li enterre 5000 moun pandan gaya. Ki sakte ko 5000 moun so te moui, promyaman, sete koz de gaya. Dezyamman, sakte fe sa, se koz de sante. Troye, sakte ko sa, pa de gen la jan. E bi, pandan misye nan situasyon difisil la, pandan misye enterre moun yo, madan moun nou, 5000 moun pandan ane ya, lopon ekzamp la la sou afe, the average is 15 a day, 15 moun pa jou, mi sap enterre. E bi, pandan misye ap enterre moun yo pandan ane ya, epi le rale pou lumni la pe kri. De di, moun metenan, moun di, mersi ak bon djem nan, ki, nan kem, ki nan mem, ki nan vwa m, moun di, lmessi pou tout sal fe yo, moun di, moun rejoui nan li, antan kon maman, mi kembe m nan bral, oh my god, moun di, lmessi pou lomoun yo, e jiska prezen, jodi, ya moun di, lmessi. Da moun ta deli ki sa. So, mdari moun kompran nou bagay, nan remersi man, nan remersi man, nan remersi man, li pa vle di, wap remersi man, dje, paske tout bagay en fom. Non le pa vle di sa. Ou ka pab remersi man, dje, pandan dlo ap koulé nan zio. Ah, ou lave kwen lé giza. Ou ka remersi man, dje, pandan kon sante ka bo boblem. Ou ka remersi man, dje, pandan ke, kailan an fokloze. Ou ka remersi man, dje, pandan ke, ou nan dezyem mwa, ou pe ko peye wint lan. ma prilan me lé kwen lé giza. Ou ka remersi man, dje, pandan ke, aleluyogon moun ka pese kite ou. Ah, ma pale lé giza, wii. Ah, ou lave kwen lé giza. Ou ka remersi man, dje, pa la sikonstans, pa la sikonstans, e remersi man, dje, o delà de sikonstans. Ah, ma prilé, ma suluigli giza. Samedi alla. Gaun, difference, entre, remersi man, dje, da la sikonstans, pa la sikonstans, e gaun lote difference, gaun lote ne vo, ki signifim, remersi man, o delà sikonstans. E é lá a gente que fez a confiança É que a gente que disse a gente Quando Quando A gente moriu, a gente tombou 15 minutos 5 mil minutos 15 minutos que não se derrubasse 15 minutos que não se derrubasse A causa da saúde, da guerra A causa da guerra E a gente que disse a gente A gente mora com a igreja Então, isso significa Que é isso que eu tenho que ler isso para o Enns Quem é bom lé Fré Vincent, eu tenho que ver o mensagem da liderança Eu tenho que ver o mensagem da liderança Concernando a despensa Para nós pagarmos espaço Eu tenho que ver o espaço Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu tenho que ver E eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu tenho que ver E eu tenho que ver E eu tenho que ver 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 Min balé, oui. Prevessant, hein? Moun da feda, e talman moun abdou, li opal travay, li pagin tan, e pi que tout salgênyem, se voye bay moun, tout salgênyem, se achete bel rad, bel soulie, bon nouvo telefon, e pi koun yon abdim, ou pagényem, ou ti moun jemersi na feda neya? Don, moun vlo comprennou bagay! Toute moun ki reme yon moun ni feda sakrifis pou li! Toute moun ki vle yon moun ni feda sakrifis pou li, prevessant! Mbada kou se si mou fè fout bousie! Toute moun vle mla, ou vle foun sakrifis wafel! Moun ou vle wap fe sakrifis pou li! Moun ou bezoin wap fe sakrifis pou li! Ké bon jibényem, léguiza! Goun bien ebe, y salman tandem, mbabay mbabdou nou moun nan, E passelan ik tandem, mn di o frande lan ee! Li bagayyen! I relomoun pou l prete e kobla! I di prete em kobla, léme touche l o timen mabaroul! Mabre la mw e léguiza! Woi! Hein? Pase e ent? Li prete ell namé omoun! Pou l kaw fè o frande lan ee! PASSE QUE GON BAGA O BAGON NEN E DE MUN KI BEZE BONDJE PIO MOGUEJ LI AKASH E MUN LA GON DETSO LI E BEZE BONDJE E MUN KILA PASTE ENS LUCIEN PASTE ENS OU SUJETTE FOBATTE MOINDA DA FOI PASTE ENS PASTE ENS GEN ON LIN UN MILLION DOLAR SOU TETE LI PASTE ENS YON LIN UN MILLION DOLAR ON LINUI GOUVERNEMENT LES TAMETE UN MILLION DOLAR SOU TETE SON SON CAI PASTE ENS TE GEN YEN ET PIS LA PRIÈRE Jésus LA FELLE COUBI PASTE ENS OH MY GOODNESS DETUIL NET PAY FRÈRE SELEMENT ACTUELLEMENT IL NE REST QUE 400 DOLAR BALLETTE NEN YON APLOUDU BALLETTE NEN YON APLOUDU SOUBANDON WHY ADIKE LON MUN ABDOU LON MUN ABDOU FRÈRE VINCENT FON GES LA FON ACTION ET MEN CHEASAMI TOUT OM DE DIEU FAM DE DIEU KI DANAN SE TESTA MAN NON VOU TESTA MAN KITI MA KITAN SON ACTION YOTE FE KITI FE O DU LA DE SOTE KOMWAN OU PARA GON FAM NI TI OH SA PUN BAY PERSONAY SA LI CHASSE SET DEMON AN TETE MOI SI AP REFLECHI MBA KONNESSE A ISTAN NAN TAN SETE GEN SOL MOI CHE DAM LA LE VE YON SOL DE PRESKE 15 MIL DOLA AMERIKEN PASSE NAN TAN SE TALAN KTE GEN YEN ME LEM TE FE KONVERSYON LI EVALU A 15 MIL DOLA E PI DAM NA DI MOI GON PERSONAJ KI BOM VALE PERSONAJ SA MA BAL VALE TOU E PI LACHTE YON PARFEN DE GRAN PRI LE TE KRI LACHAND MA KOU내 KIA KI BAFEN RAFEN RAFENifs FAR PARFEN DE GRAN PRI PARFENATE A 15 MIL DOLA AMERIKEN LE MDE FE LEM DE FE Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aleluia. Não, não. Não, 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 não. Aleluia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Amém, senhoras e senhores. 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 Amém. Amém, senhoras e senhores. Amém. Amém, senhoras e senhores. Amém. 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 Não vamos nos perder nada com a louvura Bem-vindo, diz isso! Leve-me, leve-me! Não vamos nos! Ei! Não vamos nos! Mais vamos nos assurantes Porque tudo isso é para fazer Amém, amém, amém! Confiança me abloui Porque tudo isso é para fazer Amém, amém! Não vamos nos! Difícil, estamos sempre aqui para mim Amém, amém! Não vamos nos! Amém! 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 Não vamos nos! Amém! 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 Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. Não há o amor, sem de sozinha Não há o amor, não há o amor Amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Boa noite. Aleluia. 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 pastor da igreja 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 Eu tenho experiência com o bom Deus Eu invito a nos realizar Que o nosso lado É o nosso lado É o nosso lado O nosso Deus trabalha O nosso Deus faz bagaio na igreja Mesmo que nós nos conhecemos Deu 3 anos Amém Bajame Bajete Apenas Apenas Eu vou realizar Que Bom Deus Parle Sabemos Eu mandei O nome é pastor Dilma Confiança Avec pastor Enns Confiança na união Na união que o bom dia me deu Um jeune homem E um vieja Não pode pensar A que nível que o bom dia me deu L'esprit de nós Que ganha uma comunicação direta Que ganha uma confusão No sentido que Eu fiz um sã Experiência para nós Com o outro pastor Pastor Dilma Simona Meu Deus Fiz de nós Eu convite nós Para o avantage De nós O avantage de união S'il y a des choses Que o pastor Dilma Pense O mesmo momento Que eu pense E a des choses Que eu mesmo Diz Eu vou dizer Eu vou dizer O que você Tende voar que é capaz de comunicar com você. Isso é porque eu mesmo vou falar com o precocio com a mão que saiu com o embajamento. Tem algumas coisas que são capaz de entender a voz do Eterno. Tem algumas coisas que são capazes de sermos no revelação. Eu sou eu. Eu sou eu. A fim do mês de novembro. A conferência para a férias. A férias começou mercredi, vendredi e dimanche. Esse lundi que Deus me disse algo. Deus me disse que me disse que seja eu mesmo que pensei isso. Eu vou lhe fazer. Listen to me. que Deus me disse importante. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. que prediker que Jesus me disse que Jesus. Eu sou eu. Eu sou eu. Eternel Mavei averti Parce que Deus massimo Le travail Ne va pas S'arrêter Mwen Avek Ou Kondi Américian Fode long Paganyen Koumoun Paganyen Khabab Fé Porque o linguagem Como o que você pode separar O que Deus pode fazer Entre nós dois Eu vou tentar me humilhar mais o mais Para me fazer tudo Para me entender O que é a voz de l'Eterna O que é a voz de l'Eterna O que é a voz de l'Eterna Eu tenho que dizer o li Deja Personnel Simba di o li Personnel, now you're gonna hear it in Problem, mal di o li Devant tout mundo Sir Samantha You cannot hide Ou pa ka kache Ma dou ça Parce que Mwen wele Ou pa ka kache l'Eternel Encore, you have to Stand Que pa ka e pou chanje l'envi L'Eternel a besoin de toi Pour ton travail, pour ton service Sam Abdullah ou konen Ou pouver Get rid of certain things Dampil bagay Pour detraché l'envi Bon diapten non Bon diapten Quote ou gen yen bagay Ki koton yen Ti laissons pas Qu'il s'abonduit You have it in your Ou gen yen Le don est déjà là Stop looking elsewhere Suspend, garder Le côté Bénédiction, richesse Si l'Eternel Que dit Gen yen Moune kapal Maché Sou Me Sake Mdande Moune mon sa Ou pou diapten Pense Moune mon sa Change your life Embrase Onksyon ki sou Se lhe capa menou Koutou Kuali Mou en douça En tant que En tant que nom de Dieu Mou en douça Parce que eu sei madame Mou en douça Mou en douça avec mon coeur Parce que l'Eternel va te demander Je vais te avertir Que changement pour faire Pa prend toi longtemps Pa prend toi longtemps La route est déjà tracée Passe I have to be careful Pôme mène m'attention Sa oué Somme d'une la La route est déjà tracée Bi obitien E sou Sou pwansan Sou reflés Si ou apwè ke Ou te jwenn Anons Lan deja Ou gen Ou konen Sa ma pale Lui apwè Lui apwè 10h Nou te disen Vi ta fina 10h Men foun te ka pa fè Anons Revelasyon Am te bezhen fèr Sèd'Eglise Va alè Tre loè Pa kouté L'autre moun Kap Kap bandino Fou que sa nou Continua Pa elégisant Toujour Stand up This is your church This is where God Wants you This is where God Wants you Pwè Vincent Chao Oman de Doutyo Ki te alè Oman de Doutyo Ki te alè Konek Kese mou Ki bon Dye Pwè Vincent Ote loè Po alè Loè Sa mpe Sout Tandil La C'e Meme Sa K Konek Té Di Job Koutouté Lè Dap Celle La Tere No More Questions Sout Ani a Po al Changer An Changer Vino E Vou Balene To Change Ok Mte Mte L'mon Changer Mwal Di Sout Daphne Avec Sout Sylvia Mon Mon Dio Pwap Sout Mon Dio Kis Jalou Ita Ramin Kou Bay Atten Sion Tande Voile La Pale Mwai On Sion Traveille C'est O Sion Traveille C'est O Je Ne Vais Réussi Tron L'entra Vais Obligé Ralentir Break Every Chain Break Every Chain Break Every Chain Brise To Chain You Brise To Chain You To Kod Di Mario Kase In The Name Of Jesus I Pray That All Those Chains Are Working Right Now You Are Free In The Name Of Jesus Break Every Change Brother The God The God The God The God The God que é chacrón de lá encabe e não terminei vai by way back isclava piché encore Amém. Liberation. Chêne de cassé. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vos épétitent, mon Dieu. Levé mer. Levé mer. Que les rayons du ciel venant de Dieu, à travers le Saint-Esprit, pénètrent le corps de tous ceux qui sont ici. Que rayons de guérison, que rayons de libération. Que rayons d'amour. Que rayons de paix absortis directement de Dieu. Descendent et couvrent chacun qui l'a. Qui est en contact direct avec l'Éternel. Accompagné chacun qui parle à la cahier au Seigneur. Nous avons deux journées pour la fin de cette année. Que deux journées saillons. Comblées de bénédictions. Comblées de joie. Comblées d'amour. Comblées de paix. Pour toutes bagailles qui parlent en place. Je te le souviens au Seigneur. Je te le souviens au Seigneur. Merci beaucoup. Je te le souviens à vous avec de la cahier. Priação do céu Priação do céu Priação do céu Priação do céu I want to hear you I want to hear your voice Come to me, you are heavy laden I will give you rest Venise à moi, vous qui êtes fatigué, chargé Que la paix de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Père, que le Saint-Esprit Avec son amour, couvri ou protégé Chaque moune qui l'a Moune qui a pas l'accès, qui a pas loin, accompagné au Seigneur Fait tout moune qui pas bien en tête qui est écarté De la route, que chaque moune qui l'a Que la protection divine reste sur vous et sur votre famille Que cette traversée se fasse Avec merveille Que nous traversons ces années à Ambière Pour nous accueillir l'année prochaine A nous préparer nous pour cette transition Mon Dieu, l'examen C'est vous même capturé une leçon d'examen Que cet examen soit facile Pour ceux-là qui connaissent Dieu Mais si l'examen est difficile Ayez confiance en Dieu Du compote qui ouvre déjà Pour qu'il soit sauté la dent Que le nom du Seigneur soit béni Que l'amour reste sur vous Que la paix et l'amour du Seigneur Dieu Tout-Puissant Couvre-nous de maintenant et à jamais Amen 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 Ambrassez une l'autre Par une l'autre l'âme Faites connaître que bon Dieu remêle Et vous même Vous remêle tout Benis-toi à l'un de l'éternel Sous-titres par Jérémy Diaz